Brasil não pode parar. Temos que continuar mobilizados pelas reformas e pela retomada do crescimento. Com esta frase, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, encerrou a participação dele no seminário sobre investimentos em infraestrutura realizado na capital paulista. No encontro, foram apresentados números que o Brasil precisa alcançar para se tornar mais competitivo. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, há três anos, os investimentos públicos e privados em infraestrutura somaram 160 bilhões de reais. E no ano passado, os recursos aplicados chegaram a 106 bilhões de reais, o equivalente a 1,6% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. De acordo com o ministro do Planejamento, o governo tem trabalhado e implementado medidas para buscar esses investimentos e ainda garantir segurança aos investidores. Diogo Oliveira afirmou aos empresários que uma mudança na fonte de investimentos está em curso no país e que reformas pontuais, como a da lei de licitações e estruturais, como a da Previdência e a trabalhista, são fundamentais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a mesma posição. Disse que vem mantendo uma intensa agenda parlamentar, com reuniões e conversas telefônicas, para conseguir o apoio de deputados e senadores, para aprovar as reformas trabalhista e da Previdência e assim manter o caminho da retomada do crescimento. Está sendo tomada as medidas necessárias para garantir, primeiro, a estabilidade da economia, para voltar a crescer. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado, como eu mostrei. A ideia é reduzir o papel do Estado e uma criação favorável à produção. Reformas estruturais vão aumentar a produtividade do país. O Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento, oferecendo, portanto, oportunidades para investimento. É o momento para investir no país.